Pessoal, bom dia a vocês, boa tarde, beleza com vocês, gente? Sou Raimundo Francisco, né pessoal? Gente, vocês viram a reunião, né? Foi sério, né? Seríssima mesmo, né pessoal? Reunião, né pessoal? Vai chamar a atenção, né pessoal? A gente fica atento, né pessoal? Não tem emprego, né? Pessoa, não tem emprego na vida dela. Então pessoal, 10 minutos pra vocês. O pica-pau tá de compromisso. Amanhã terá vídeos normais com o dia do Natal. Vocês vão começar o Natal com o pica-pau Rogério amanhã, né? Com o Fluxo, o Soares, né? Vocês vão ter o vídeo especial de Natal, né? Os vídeos mais comemorados com a família. O pica-pau Rogério vai lançar pra vocês. Vai lançar muito mais pra vocês, tá? Tá pessoal? Ele já conferiu já, né? O dia do Natal. Que é o dia da ceia, né? No nascimento de Jesus Cristo. Que é dia 24. O vídeo vai ser 38 minutos de vídeo especial de Natal. Por causa de família na cama lá, tá? Vai ter muita comida boa, né? O filho morre, falou que vai fazer cachorro quente. Não sei se ele vai fazer. Eu acho que ele vai fazer cachorro quente, né? Eu não sei. Tem que vir com ele, né? Esse Natal vai ser poderoso. Graças a Deus. Esse final de ano. Espero que o Juan já saia do colégio, né? Já se informe. Pra estar livre desse menino aí. Que não presta, né? Suau. A gente já começa esse ano. Já com o pé direito. Com família direito. Família cruzada versus família Natal e Jesus. E Deus. Que é o nosso amigo. Deus. Nada a pena tirar. Sem ele a gente não vivemos. Né? Sem Deus aqui perto de nós. A gente não vive. Né? Não vive mesmo. Tá? A gente precisa de Deus aqui. Pra nos proteger. Né? Mas aliás. Eu sou da polícia. O Horácio também. O meu filho. Né? O Francisco Jônio. Que tá. Ele esperando a portaria. Né, pessoal. Ele disse que vai comprar um salgado. Mas depois. Né? Eu acho que das quatro horas. Porque. As três horas. Ele tava muito culpado. Né? E eu quero dizer pra vocês. Que essa pandemia. Né? Esse dia de pandemia. Nós estamos lançando o novo concurso da reunião. Reunião FM. Tá? A décima e segunda edição. Quem não sabe. Tá, pessoal? A décima e segunda edição vai ser novembro que vem. Tá, pessoal? Ou seja, aqui no quadro da mãe dele. Tá? Vamos por favor. Né? O dia que a Patrícia vir pra cá. Vai ser lá no quarto meio do Juanmi. Se a Patrícia não vir pra cá. Tiver em Soraraba. Vai ser aqui mesmo. Tá? Como sabe. Tá? A gente tem três estúdios pra reunião. No quadro da mãe dele. Lá no quadro do Juan. Tá? Que são os estúdios da reunião. Tá? Onde a gente começa a reunião. Tá, pessoal? Pra quem não sabe. Os carrinhos que foram liberados, né? Por causa que fizemos direitos autorais com os colegas dele. Já tá liberados. Graças a Deus. Né? Já liberei eles. Né, pessoal? Eles estão sendo monitorados agora por todos nós. Até o Dupuf. Ele abaixou esse aplicativo. Mostrou pra nós. Né? Pra gente monitorar os carrinhos que estão fazendo coisas erradas no Instagram. Né? Xingando as pessoas. Né, pessoal? Os carros lá da escola deles. Né? Eles estão bem arrepentidos. Né? Prendi cinco carrinhos aqui. Né? Fator efeito. Se eu receber mais uma notificação do pai dele. Se tratando o pai dele. Vai pra cadeia de bandido na seta. Viu? Tô dizendo logo avisar. Viu, faculdade efeito? Então. Então, pessoal. Os carrinhos já estão liberados. Né? Graças a Deus. Né? E que esse Natal também seja muito poderoso. Né? O Pikachu acabou com o cachorro quente do Fiumon. Pegou muito cachorro quente pra ele. Eu prendi ele. Tá com chance. Né? Melhorou. Tá impedido naquele dia. Vou ter ficado com o louço no Natal. Né? Que não se sabe ele foi preso. Comecinho do ano passado. Né? No comecinho do ano. Né? Ele foi preso por causa disso. Né? O Pica-Pau viajou. Em janeiro que vem do ano passado. No comecinho do ano. Né? O Pica-Pau Rogério. Ele quer ir lá pra África do Sul. Ele quer os filhos dele. Né? Portanto. Eu permito meu filho cuidar aqui do canal dele. Tá, pessoal? Mas todinho. Porque o Pica-Pau vai pra lá. Tá? Ele vai passar 15 dias lá. 20. Uns 20 dias lá. Tá? Dia 21 de março ele tá aqui. Tá, pessoal? Então. Março agora vai se interperando. Tá? Porque o Pica-Pau vai viajar. Tá, pessoal? Eu vou botar alguém pra cuidar do canal dele aqui pra mim. Tá? O Francisco Júnior. As meninas. Tá? Vou botar meu filho pra cuidar aqui. No canal. Tá? Que vai ter muitos vídeos explicativos aí. Tá, pessoal? E talvez Março o meu filho comente o canal do Pica-Pau Rogério. Tá? Até ele voltar. Tá, pessoal? Pica-Pau Rogério vai viajar. Quando ele voltar, ele retorna novamente no canal dele. Tá? Então, pessoal. Esse emprego, pessoal. Distante disso. A gente tá provoando, né? Essas idades também. Que facilita a vida das pessoas, né? A gente consegue gastar vaga melhor nesse Natal, né? Pica-Pau Rogério está lá lançando pra vocês. Vídeos de vésperas, em especial de Natal. Tá, pessoal? Com efeito, tudo. Com música. Tá? Pra vocês. Tá? Espero que vocês gostem muito. Tá bom? Pra vocês aí. Vai ter o GoFlux, né? Ele vai... Dia 24, ele vai faltar o vídeo lá. Por causa que ele vai pro shopping. Passar uns dias lá. E vai sair 11 horas da noite, né? O shopping Flamboyant. Eu já vim pra lá comprar algumas verificadas, né? O Francisco Júnior viu lá, né? Alguns existenciais, né? Uns colazinhos. Tipo no pescoço, né? Lá no Flamboyant é muito bonito, né? Lá é legal, né? Que a próxima, a cidade do Floro, em Goiás, né? Onde ele foi pra lá, pra comprar um colazinho pra mim. Da... O Silvio da Rotam. Tá? Eu sei que já tá vendendo, mas não parou de vender. Tá? Ele comprou pra mim na tabaçada. De 2019. Tá? Foi muito tempo atrás. 2019. Tá bom? Só me lembro que o Juan tava no primeiro ano. Ele comprou um colazinho pra mim. Um Fusco Júnior. Um colar, né? Aqueles colazinhos bonitinhos, né? O máximo ter cuidado com os colares, né? E o máximo ter previdor, né? Todos nós sabem o que a gente tá passando nessa pandemia, né? 2019, de dezembro, eu comprei esse colazinho pra mim, né? O Juan tava de férias, gente. Ele não tava em aula, não. Ele tava terminando o primeiro ano. Passou o segundo ano já, né? Eu tô falando do ano passado. Eu tô falando agora dessa pandemia agora. Antes dessa pandemia começar. Meu colazinho tá guardadinho. Carinho. Até hoje. Tá? E sempre disso, né? A gente tem um atúmulo pra dizer, né? Esse atúmulo sempre corre por todos nós, né? A gente tem que fazer o básico, né? E esse básico sempre amamos as pessoas, né? Com algo facilitado, né? Se faz tais o ruim da gente, né? Dia 24 de dezembro, né? Dia 38 minutos de festa de Natal. Um vídeo longuíssimo no Sol do Juan. Toda a família na cama, né? Eu, os carrinhos. O Goflux não vai estar no vídeo, né, gente? O Goflux vai estar em falta. Porque ele vai pro Flor Boiã, tá? Ele vai passar um dia lá no Flor Boiã, tá bom? Vai ter muitas coisas lá, tá, pessoal? Aí, no dia 23 de dezembro, TV Tionada Amida Tia, tá? A aventura das amigas, tá, pessoal? Gente, esse TV Tional será compartilhada em 3 speech. Do speech da aventura das amigas, tá, Juan? E na speech da TV Tionada, tá? 13 speech, tá? Ano que vem, eu acho que vai ser com pica pra Rogério. Duvido, tá? Quando o Juan estiver namorando, né? Deus quiser. Então, pessoal, essa atividade também, exista, né? Essas coisas mais modernas também. Qualquer outro policial também esteja relato, né? Presente, nossa área tem bem perfil dada. Ela procurou um alto menor, né? Pra aquelas que virem, que virem o detono, né? Esse detono serve muito bem pra ele, né? Ele quer recusar as vidas, normal, né? Normalmente, pra ter um século, assim, de frente, né? Com esse século que Deus vai dar pra gente. A gente não sabemos onde que a gente vai viver aqui nesse país, né? Se a pandemia vai acabar. A gente não sabe ainda, não sabe ainda que essa pandemia vai acabar, né? Vocês viram o passeio, pica pra Rogério, clube, o clube sargento, né, pessoal? Eu já passei lá meus mil filhos, viu? O Horácio já banhou lá também. O clube sargento fica lá em Seto Sul. Eu já passei lá um dia. Só me lembro, tá? Eu passei lá. As piscinas, as crianças, tá tudo brincando lá, né? O clube sargento. Vocês viram com pica-pau, né? Cada Patrícia, cada Fábio, né? O Horá foi passear, aproveitou o feriado, né? Faz nada. Só fica preso em casa, né, pessoal? O Horácio saiu. O bichinho tem que aproveitar a vida dele, né? Então tá. Pessoal, deixa o like no vídeo, tá? Se inscreva no canal e ativa o sininho. Falo pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.